Fala Guerreiros, Farias é uma área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo que eu vou falar com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar o bisu pros guerreiros aí Que estão na Seleção Complementar, agora Em 2023, né, e estão Me mandando várias mensagens, mano A caixa do meu direct só tá dando isso agora, né Farias, terminei a Seleção Complementar Farias, eu fui a última etapa da Seleção Complementar Farias, eu fiz tudo que tu falou já nos vídeos Já fiz a inspeção de saúde, já fiz a entrevista Já entreguei documentos, já fiz o TAF Já recebi o fardamento, já fiz tudo Já fiz palestra, já fiz tudo, e aí, quando é que eu vou começar a incorporar Já quando é que eu vou começar a servir, essa é a última etapa Da Seleção Complementar, qual a próxima etapa Calma, mano, calma, respira, vamos aí Pagar o bisu pra quem tá ansioso, pra quem tá agoniado Pra quem não vê a hora De começar a servir, beleza? Então Bora lá pagar o bisu pra vocês, lembrando Pra quem não segue no Instagram, segue lá Arroba Farias Lucas Oficial Beleza? Tô bem ativo lá no Instagram, então Segue lá nós pra fortalecer, beleza? Então bora lá Rapaziada, a última etapa Da Seleção Complementar Depende muito de quartel pra quartel, porém Eu vou trabalhar com datas aqui pra vocês Se orientar, beleza? Pra não ficar mais agoniado ainda Ah Farias, eu fiz tudo que tu já falou No vídeo aí, ainda falta fazer o que? Mano Cada quartel trabalha de uma maneira diferente Cada região tem o seu perfil, beleza? Eu já falei pra vocês, cara, que eu mesmo Farias Fui várias vezes, não só eu, né? Todo mundo que tá na minha turma Fui várias vezes no quartel, cheguei lá Tomei um chá de cadeira e, mano, não aconteceu Nada, simplesmente fui lá no quartel Fiquei lá esperando, passei o dia todinho lá E depois veio um militar liberando, ir pra casa Só isso que nós fizemos, tá entendendo? Vai depender muito De quartel pra quartel, eu também, né? No meu quartel, no meu ano, com a minha turma aí, se tiver alguém Da minha turma que tá assistindo aí, mano, quando nós não Tava sem fazer nada, os caras pegavam nós Conscrito de branco pra fazer faxina Só pra vocês terem noção, tá entendendo? Então vai depender Muito de quartel pra quartel, mas Como eu falei pra vocês, vamos trabalhar com data aqui Pra vocês se orientarem, rapaziada A seleção complementar só acaba Quando a semana zero começa Lógico, pro quartel que tiver Semana zero, porque não são todos os quartéis Tem semana zero, como assim, Faria? Se no meu quartel Não tiver semana zero, o que que acontece? Nada, cara, tá bom? Se teu quartel não quiser fazer semana zero Mantém um padrão, já vai direto pro internado Tá safo, como eu falei pra vocês, cada quartel Trabalha de uma maneira diferente Não existe uma padronização, não existe uma Regra, cada um faz da maneira que quer que o comandante Que manda, mano, tá entendendo? Se ele quiser fazer, ele faz Se não quiser fazer, não faz. A seleção complementar Só encerra quando começar A semana zero, ou então quando você incorporar Quando é que você vai incorporar? Pra quem é da turma alto, vai incorporar Agora em março, pra quem é Da turma bravo, vai incorporar lá em agosto Ou então em julho, depende muito aí do quartel Beleza? Pra você, cara, se orientar melhor Você só vai incorporar a última etapa Ou só vai começar a servir, só vai começar Tá lá dentro do quartel em março Mas pra você se orientar melhor, você Só acaba a seleção complementar Depois que você incorpora Nesse meio tempo aí, cara, eles podem fazer Puxar de cadeira, pode fazer palestra, pode mandar você Fazer faxina, vai ter a entrega de fardamentos Pra quem não recebeu fardamento, vai receber ainda, né Antes de incorporar, vocês também já vão Começar a treinar Ordo Unida Até o tal aí, né, pra vocês aprenderem Isso aprende na semana zero, mas se Vocês já não estão fazendo nada, muito provavelmente Vai vir um militar lá mais antigo, já apagar o biso Pra vocês, como é que funciona Ordo Unida e tudo mais Pra vocês se orientarem melhor, beleza? Então calma, respira, beleza? Vamos ter paciência Aí pra vocês não entrarem pra tropa Do calvo, porque meu amigo, a caixa do Meu direct só tá dando isso aí, beleza? Eu ia fazer Outro vídeo com outro tema, mas tive que Vim aqui pra acalmar os nervos De vocês, beleza? Tamo junto de mais, espero aí ter Acalmado vocês, se vocês se acalmaram Deixa o like pra fortalecer, se inscreva no canal caso não for inscrito E eu vou fazer um vídeo respondendo comentários Aqui do canal, beleza? Então deixe sua dúvida, pergunta Curiosidade e comentado, até que eu vou estar separando Pra responder aí num próximo vídeo, beleza? Tamo junto de mais, forte abraço, fiquem com Deus, progresso Sempre fui!